Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para a sua decoração e você está no canal loucos das plantas e hoje o nosso vídeo está muito lindo, realmente está maravilhoso porque vai envolver orquídeas, isso mesmo eu vou te ensinar a fazer uma adubação orgânica totalmente gratuita para todas as suas orquídeas e o melhor não vai servir apenas para suas orquídeas, vai servir para todas as suas plantas, mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e para você que é novo chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica, então bora para o vídeo, então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que começou no ramo das orquídeas, começou a cultivar orquídeas agora e está precisando de um adubo orgânico para fazer a floração de todas as suas orquídeas, porém você não quer gastar com adubos caros, eu vou te ensinar um segredo, hoje aqui no canal você vai aprender uma adubação orgânica totalmente gratuita, e é uma adubação que as orquídeas amam, então vamos para adubação que é o que interessa, o que nós vamos utilizar hoje nas nossas orquídeas e em todas as nossas plantas, é uma calda de banana, é isso mesmo, nós vamos utilizar casca de banana para fazer essa adubação, e vai ser muito simples, você vai pegar em torno de três cascas de banana, e você vai picar muito bem essas cascas, então você vai utilizar assim ó, essa quantidade, aí você vai colocar em um recipiente, e você vai acrescentar um litro de água, e agora a gente vai deixar descansando aí por mais ou menos cinco horas, para essas cascas de banana começar a fermentar, para a gente potencializar esse nosso adubo orgânico, então pronto, depois de cinco horas, vai ficar com essa coloração aqui, você já traz um outro recipiente, e traz uma peneira, porque a gente vai peneirar, para não cair nenhum resíduo nas nossas orquídeas ou nas nossas plantas, aí você me pergunta Josias, o que tem a ver casca de banana com orquídeas? casca de banana ela é rica em potássio, nitrogênio, fósforo, magnésio, boro, ela tem todos os nutrientes que as suas orquídeas e todas as suas plantas vão precisar para fazer a floração, e o melhor, da melhor forma que existe, da forma orgânica, então pronto, depois que você coou, agora é muito simples, é só você utilizar em todas as suas orquídeas e em todas as suas plantas, essa adubação você pode utilizar uma vez a cada sete dias, e o resultado vai ser esse, em pouco tempo você vai ter orquídeas totalmente floridas e com essa floração maravilhosa, e o melhor, a floração vai permanecer por muito mais tempo, e como eu falei, não serve apenas para orquídeas, serve para todas as suas plantas, e aí, gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilha com o máximo de pessoas possível, e já corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas orquídeas e para todas as suas plantas, Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas, olha que floração maravilhosa, e tudo isso eu estou conseguindo graças a essa adubação com casca de banana, muito simples e totalmente gratuita, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!